Se for falar merda não diga nada Tu é bem mais sábio de boca calada Fala do escorre nem vem de quebrada Se eu mando a foca, a tchopa é carregada Fuce nega tu não é de nada Vai um pente inteiro só com uma rajada E o uppercut vai na tua cara Olha a minha crawl tá sempre trajada Meu gris parece de plasma Hoje a bag tá carregada Doas garrafas de gin da importada Sinceramente eu perdi minha alma Já faz um tempo que eu não sinto nada Pescoço e alma congelada Na minha bag não falta nada Bebi um cálice trago em fumaça só pra esquecer As minhas mágoas 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 magia do gueto Escreveram tudo de preto Nossas almas é tudo negro Eu mal te conheço Quer me atacar a faca que tu usa na minha alma Eu estou a molar Esses caras querem me amolar Mostro logo o meu premolar Sangue começa a chorrar Nas ruas eu sou cria tipo Bagda Esses caras não vão me parar Nem vão me alcançar Chamo batimos eu vejo que nem gente é heróis Enquanto tiver puço vou quitar que a rua é nóis Quem é meu dinheiro no silêncio vai morrer ouvindo a voz No desde que eu vivo tem vivência de playboy Sobrevivi até aqui meu nosso não foi sorte No desinclado a bala vou eu convivo com a morte No foguete já dei foguete eu morei em Marte Correndo no campo minado eles ia esporte Não vai no morro pra atender a fita dos moleque Muitos no 12, 15, 15, 15, 17 Tio pique no meu APC acabou no Mestre A educação talvez não tenha alcançado seu set O professor não veio hoje mas trouxeram um jet Os quatro filhos da cidade não apitou o set Marcando o pé desse pescoço com meu canivete Acertei os valentos que assustavam o pivete Caiu poeira do nariz igual show da Ivete As mina curtem meu som e por isso não mete O dinheiro naturalizado feito bom repete Abaixo de nariz e sobretudo Eu visto preto por dentro e por fora Pelos que se foram que eu rimo de luto Abaixo de nariz e sobretudo Abaixo de nariz e sobretudo Eu visto preto por dentro e por fora Pelos que se foram que eu rimo de luto Magia do gueto, escreveram tudo de preto Nossas almas é tudo negro, eu mal te conheço Quem me atacarava, quem tu usa na minha alma Ou eu estou a mular, esses cara quer me amolar Mostra logo o meu premolar, sangue começa a jorrar Nas ruas eu sou cria tipo Bagda Esses cara não vou me parar nem não me alcançar Só pra esquecer as minhas mágoas Jordão no pé eu fui sem asas Pisa nesse boot que eu corto tais asas Pisa nesse boot que eu corto tais asas A função dos meus fãs mudaram fumaça Atrás de fumaça, só pra esquecer essa desgraça Meu mano tem a nova dose de lolol na praça Isso não tem graça, meu filho esquece essa vida de raça Cantam que não vivem sem maior farsa Maior farsa Se mexer com quem é o meu pinto Meu diabo não consegue da sacara Da sacara Nesse René em si não sobra nada A intenção é voltar Mal pra casa, mal pra casa Dos racistas eu arranco o olho e ajudo no cosplay de pirata Quer desmerecer porque está de farda Sinceramente eu não entendi nada Mais negozino, para a vala Morra vocês e não os meus fachas Mais negozino, para a vala Morra vocês e não os meus fachas Mais negozino, para a vala Morra vocês e não os meus fachas Mais negozino, para a vala Morra vocês e não os meus fachas Psh, psh, psh